Você fez check-up esse ano? Ama sua família? Está com aquela dorzinha? Depende da rede pública. Então você precisa conhecer um produto incrível que é o bem mais caro, de um cartão virtual de benefícios na área da saúde, com mais de 3.500 clínicas e laboratórios. Olha, você precisa de consultas como clínico geral, cardiologista, ginecologista, pediatra. Tem consultas a partir de 50 reais. Eles têm também exames como mamografia, exames de sangue, ultrassom. Faz o seguinte, pega o seu pedido médico de exame e faça uma cotação sem compromisso. Com certeza, o seu exame será muito mais barato. Plano que cabe no seu bolso, vamos lá. Plano individual, 12 parcelas de R$ 11,70. Plano 5, que para 5 pessoas, junte 5 amigos, família, colegas, por apenas 12 parcelas de R$ 39,99 por mês. É sensacional. Compre bemmaiscard.com.br. E o melhor, sem carência, sem limite de idade, só essa semana. Adquira já o seu bemmaiscard.com.br. Você vai economizar e merece para cuidar da sua saúde.